A Terra-média está cheia de mistérios e teorias, muitas perguntas sem respostas, e uma dessas teorias envolve a Pedra Arkin, de que ela seria uma das três Silmarils. Para quem não está lembrado, a Pedra Arkin foi uma grande joia descoberta pelos anãos sob as raízes da Montanha Solitária. A gema era muito apreciada pelo seu povo e foi chamada de Coração da Montanha. Seria ela uma Silmaril? Será que Tolkien deixou pistas para fazermos conjecturas? Fique até o final do vídeo que você saberá. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, Fale Amigo e Entre. No vídeo de hoje conheceremos a história da Pedra Arkin, um globo com mil facetas. Mais tarde, ela também foi encontrada por Bilbo Bolseiro em sua jornada em O Hobbit. Falarei também da teoria sobre essa joia. Mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Se você é amigo do Condado e quer conhecer mais sobre Tolkien e sua obra, torne-se um inscrito do canal. Estamos chegando em 50 mil inscritos. Me ajuda aí, galera. E eu já peço o like no começo do vídeo porque eu sei que esse vídeo vale o seu joinha e também evita que você se esqueça do like. Por isso, o Gandalf do like está aparecendo aqui. Quando você deixa um like, você ajuda a dar relevância aos vídeos e deixa o nosso querido mago mais feliz. E por último, eu tenho que te convidar para fazer parte do nosso clube de membresia surreal, que tem muitos benefícios exclusivos. Eu dei uma reformulada nos benefícios que ficaram mais legais. Só conferir o primeiro link da descrição. Venha fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Na Terceira Era, mais especificamente em 1999, 18 anos depois de ser expulso de Khazadun pelo Balrog e a ruína de Durin, o rei Traim I fundou o reino de Erebor, sob a Montanha Solitária. Lá foi encontrada uma grande joia, a Pedra Arken, o coração da montanha. Os anãos cortaram e lapidaram a pedra e a transformaram em uma joia de mil faces, como Thor, em escudo de carvalho, a descreveu. Um globo com mil facetas brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sob as estrelas, como chuva sobre a lua. E na visão de Bilbo Bolseiro, a joia atingia-se de fagulhas flamejantes de muitas cores em sua superfície, refletidas e fragmentadas a partir da luz ondeante da tocha dele. A grande joia brilhava por sua própria luz interior e tomava toda a luz que caía sobre si e a transformava em 10 mil faíscas de radiância alva, incrustada com reflexos do arco-íris. Era enorme e pesada para uma joia, mas pequena o suficiente para Bilbo segurar com uma das mãos, mas não tão pequena para aquele que pudesse fechar a sua mão de hobbit em volta da gema. Voltando à linha cronológica, em 2210 da Terceira Era, dois séculos após a descoberta da Pedra Arken na Montanha Solitária, o filho de Thraen I, Thorin I, não o escudo de carvalho, tendo ouvido que a maioria dos sobreviventes de Khazadun se reuniram nas Montanhas Cinzentas, decidiu se mudar para lá, abandonando Erebor, a Montanha Solitária. Ele levou consigo a Pedra Arken e seu povo para as Montanhas Cinzentas e a pedra permaneceu lá por 380 anos, até que os anãos foram novamente expulsos de seu lar, desta vez por dragões. O rei Thor, o avô de Thorin Escudo de Carvalho e os sobreviventes retornaram para a Montanha Solitária em 2590 da Terceira Era e a Pedra Arken voltou ao grande salão de Thraen. Após 180 anos de prosperidade, Erebor foi saqueada pelo dragão Smaug em 2770 da Terceira Era. A Pedra Arken foi perdida e os anãos perderam seu lar novamente. Por 71 anos, a joia permaneceu entre o vasto tesouro do dragão de fogo. O rei Thor escapou com seu filho Thraen II e seu neto Thorin II, que é o Escudo de Carvalho. Finalmente, em 2941 da Terceira Era, durante a Jornada de Erebor, Bilbo Bolseiro encontrou a Pedra Arken quando entrou no covil do dragão. O hobbit manteve a gema em segredo, pois Thorin, obcecado em achar a joia, jurou vingar-se de qualquer um que a escondesse dele. Depois de testemunhar a ganância e a falta de vontade de Thorin em negociar com os elfos e os homens, na esperança de ajudar nas negociações, Bilbo entrou secretamente no acampamento dos elfos e homens e entregou a Pedra Arken aos seus líderes, Bard e o rei Thranduil. No dia seguinte, o hobbit quase perdeu a sua vida por causa dessa façanha e uma parte da porção do tesouro foi exigida de Thorin por Bard, por ser o matador do dragão e o herdeiro de Gideon. Após a batalha dos cinco exércitos, a inimizade foi deixada de lado entre os líderes dos anãos, elfos e homens. Infelizmente, Thorin Escudo de Carvalho morreu e Bard de Vale colocou a joia, o coração da montanha, no peito do anão em sua tumba. Assim, quase mil anos após a sua descoberta, a Pedra Arken foi enterrada mais uma vez nas profundezas da montanha solitária. Pedra Arken, ou no original Arkenstone, significa aproximadamente pedra preciosa e poderia ser uma modernização do nome em inglês antigo, Eorclanstan. O interessante é que Tolkien usou essa palavra, Eorclanstanas, para se referir a Silmarils, nos textos em inglês antigo de Aelfwine, e esse é mais um dos motivos que alguns fãs exploram a possibilidade de que a Pedra Arken seja uma Silmarils. Para quem não sabe o que são as Silmarils, tem vídeo aqui no canal sobre elas, o link está na descrição e no final do vídeo. Agora que conhecemos a história da Pedra Arken, chegamos às teorias. Poderia essa joia ter tido uma história muito mais longa e profunda? Seria ela uma Silmaril? Provavelmente a teoria mais comum é que a Pedra Arken é especificamente a Silmaril de Maedhros, um dos sete filhos de Fëanor. Após a Guerra da Ira e a derrota de Morgoth, eis o paradeiro das três Silmarils. Uma está com Earendil, que percorre os céus em seu navio Vingloth, e sua Silmaril brilha como uma estrela em sua fronte. Por isso é chamada de a Estrela de Earendil, ou Gil-Stell, a Estrela da Alta Esperança. As outras duas Silmarils restantes foram tiradas do sombrio inimigo do mundo Morgoth, pela hoste dos Valar na Guerra da Ira, mas os filhos restantes de Fëanor, Maedhros e Maglor, impulsionados por seu juramento, roubaram as Silmarils. Entretanto, por causa de seus muitos e impiedosos atos e assassinatos, as joias atormentaram e queimaram seus possuidores. Maglor não pôde aguentar a dor com a qual a Silmaril o atormentava, e lançou-a, enfim, ao mar. Já a joia em posse de Maedhros queimou a sua mão com uma dor insuportável. E, estando cheio de angústia e desespero, lançou-se em um grande abismo cheio de fogo, e assim morreu, e a Silmaril, que trazia consigo, foi levada para o seio da terra. A teoria diz que essa Silmaril, em posse de Maedhros, tendo sido jogada em um grande abismo cheio de fogo, seria, mais de 5 mil anos depois desse evento, encontrada na montanha solitária, o que alguns supõem ser, na verdade, um vulcão inativo. Essa teoria é muito interessante. A ideia de que havia mais um fio condutor, desde o início de Arda à Terra, desde os dias antigos até a Terceira Era, é algo muito intrigante. Porém, por mais que seja uma boa teoria, contém algumas falhas. E em o Silmarilion é dito que as Silmarils eram mais fortes que a Damante, de modo que nenhuma violência podia maculá-las ou quebrá-las dentro do reino de Arda. Um dos motivos que, mesmo sendo o mais poderoso vala e imortal, Morgoth colocou a Silmaril em sua coroa de ferro, pois ao tocá-las teve suas mãos queimadas e enegrecidas, e jamais ficou livre da dor das queimaduras. Como vimos com Maedhroth, suas más ações fizeram com que a Silmaril também queimasse sua mão. Nunca soubemos de alguém que foi queimado pela Pedra Arken, mesmo que suas intenções não fossem puras. Além disso, todos que vemos possuindo a Pedra Arken, anão, homem ou hobbit, eram mortais. E o único mortal que conseguiu tocar uma Silmaril sem tormento foi Beren, que logo depois teve sua mão arrancada, talvez por Sina. Mais tarde, quando Beren recupera a mesma Silmaril, ela foi colocada no Nalglamir, o colar dos anãos. Então é possível que ele não tenha mais tocado diretamente na joia, nem os anãos que a roubaram. Outra coisa que podemos considerar é a geografia. Embora não saibamos exatamente onde estava o grande abismo, cheio de fogo, sabemos que teria sido em Beleriand, onde Maedhros e Maglor tomaram posse das joias. E sabemos também que por conta dos grandes tumultos e da destruição desenfreada na Guerra da Ira, Beleriand foi destroçada e engolida pelo mar. Isso significa que a Pedra Arken teria que, de alguma forma, viajar uma distância enorme até a Montanha Solitária. E a Montanha Solitária teria que ser um vulcão ou um grande abismo cheio de fogo, mas ser inativado muito antes de os anãos se estabelecerem lá. Outro ponto muito importante é que é dito em O Hobbit que os anãos cortaram e lapidaram a Pedra Arken e a transformaram em uma joia de mil facetas. Mas como eu disse anteriormente, sabemos que as Silmarils são praticamente indestrutíveis, que eram mais fortes que a da Amante, de modo que nenhuma violência podia maculá-las ou quebrá-las dentro do reino de Arda, da Terra. O que significa que não há como os anãos terem alterado sua forma ou cortado e lapidado uma joia de Fënor. E por fim, essa é talvez a evidência mais conclusiva de que a Pedra Arken não é uma Silmaril, pois vem do próprio Tolkien, das três Silmarils. Sabemos que uma habita no céu, como a estrela de Earendil. Mas quando se trata daquela que Maglor lançou no mar e daquela que Maedhros lançou no grande abismo cheio de fogo, Tolkien diz na carta 131 a Milton Wildman, também presente no começo do Silmarillion, que elas só seriam recuperadas no fim do mundo. E ainda no Silmarillion é dito que essas joias não podiam ser achadas ou reunidas de novo, a menos que o mundo fosse quebrado e refeito. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o fim do mundo ou o apocalipse no legendário. Sim, Tolkien escreveu sobre o dia do juízo e a última batalha, a Dagor Dagoraf, a batalha de todas as batalhas. Eu cheguei a fazer um trabalho sobre isso na PUC Minas e apresentei em um colóquio lá nessa universidade. Inclusive, é depois dessa batalha que as Silmarils serão recuperadas do mar, da terra e do ar. Então, Fëanor levará as três para dá-las à Yavanna e ela vai quebrá-las e com seu fogo reacenderá a luz das duas árvores de Valinor. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando à Pedra Arken, ela foi descoberta muito antes do fim do mundo e ainda foi manuseada por muitos mortais e sua localização foi conhecida, contrariando quase todas as características das Silmarils. Ou seja, é seguro dizer que a Pedra Arken não é uma Silmaril, mas é claro que é muito interessante e divertido analisar todas essas teorias. É fantástico como os mistérios da Terra-média nos encantam. Tolkien criou um mundo secundário tão detalhado e profundo que faz com que sua obra pareça incrivelmente real. Se você curtiu essa teoria e gostaria que eu abordasse aqui no canal outros mistérios e teorias da Terra-média, deixe-me saber nos comentários. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí